Edjânio Gomes da Silva, de 32 anos, já é conhecido da polícia militar e foi preso com uma motocicleta furtada. O suspeito foi capturado após dar um golpe em uma lanchonete no entroncamento de Babassolândia. O homem comeu e não queria pagar. Após denúncia e por meio da placa do veículo que estava adulterada, a polícia constatou que a moto era produto de furto. Edjânio alegou que o veículo era de uma mulher que emprestou para que fosse pescar. Mas, na verdade, o veículo foi levado de dentro de uma residência na rua Humberto de Campos, no bairro São João, em Araguaína. Câmeras de segurança registraram a ação. No momento que o delinquente encontra o portão aberto, percebe a motocicleta, entra na residência, pega o veículo e sai tranquilamente. Os moradores teriam deixado o portão aberto sem querer. Quando saíram da casa, chegaram a acionar o controle para fechar o portão, mas acabou ficando aberto. A chave da moto estava na ignição. O suspeito já tem passagens pela polícia por receitação e foi preso no mês de maio. Dessa vez, foi preso em flagrante e recolhido na casa de prisão provisória de Araguaína.